A imagem da mulher bonita e vaidosa deu espaço a uma cena triste. Betânia Lima, da guarda de 29 anos, teve a vida transformada depois de passar por um procedimento estético em uma clínica que fica no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Há uma hora antes do procedimento, ela era uma pessoa saudável. Um dia depois do procedimento, ela é uma pessoa praticamente morta. Toda a família da Betânia é de fora aqui do estado, vive na Bahia. E quem tem dado suporte para ela neste momento é o ex-marido aqui, o Cláudio. Cláudio, como que você soube de tudo que tinha acontecido ali? Explica pra gente. Então, eu soube por amigos, amigos dela, né? E até onde eu soube a informação que foi chegada até mim, é que ela foi fazer um procedimento numa clínica no setor Urias Magalhães e durante o procedimento ela passou mal e precisou ser socorrida. Como ela estava sozinha na clínica, a proprietária, o responsável pelo local, pela clínica, deu suporte apenas levando ela até o CAIS, do setor Urias Magalhães, e avisado o amigo. E o amigo foi até o CAIS e constatou que ela estava em estado grave, ela precisava urgentemente de uma vaga de UTI, de um respirador que ela estava com dificuldade de respirar. Diante dessa informação, com a burocracia do SUS, o tempo que leva para uma regulamentação de vaga, decidiram trazer ela para um hospital particular. Segundo Cláudio, Petânia faria aplicações para preenchimento com ácido hialurônico no rosto e glúteo. No meio do procedimento, ela começou a passar mal. Existe a suspeita que o produto aplicado foi outro. Na clínica onde ela está internada, na UTI, os médicos estranharam, porque não é comum o ácido hialurônico causar o problema que está causando, certo? Então, há suspeita que sejam outros medicamentos, até porque a própria proprietária da clínica informou que houve uma adulteração no lote do medicamento utilizado, o que reforça ainda mais a hipótese que pode não ter sido aplicado ácido hialurônico. Nesse áudio, entre a mulher que seria esteticista e a vítima, Petânia fala sobre o medo de aplicar o polimetilmetacrilato, mais conhecido como PMMA, um produto usado também para preenchimento. Fui pesquisar aqui sobre os PMMA, velho, e acho que eu não vou ter coragem de aplicar não. É muita complicação, né? Se der alguma coisa errada, tem riscos muito grandes. A mulher responde que tem o ácido hialurônico. Ele é ótimo também, só que ele não é definitivo não, já estou falando logo para depois você achar que vai ficar a vida toda. Não fica, aí você tem que fazer manutenção anualmente, tá? A vítima, então, pede um orçamento. Então faz o seguinte, faz para mim um orçamento para fazer a musculatura da perna e deixar o bumbum bem empinadinho. Nesse print, Petânia já está no hospital e fala com a mulher que aplicou o produto que a substância foi para os rins e questiona sobre o produto ter saído do lugar. Em um áudio enviado a Cláudio, a mulher que seria dona da clínica, alega que a responsabilidade é da fabricante do produto, que teria cometido um erro. O lote veio errado, que eles estão vendendo, comercializando e inclusive soube hoje que não é só a Betânia que está passando por isso. Outras mulheres também foram afetadas por esse mesmo produto que eles venderam desse jeito, entende? Então, quando terminar, quando ela melhorar, quando ela ficar boa, vamos sentar com a advogada e vamos entrar com o processo da Betânia contra essa empresa. O empresário suspeita que a clínica trabalhe de forma clandestina. Eu entrei na website, onde eu fiz uma busca pela clínica e na clínica não consta CNPJ, não consta um CRM do responsável. Betânia foi levada para esse hospital particular, onde está entubada em estado grave. Ela deu entrada na unidade com insuficiência respiratória e confusão mental, como mostra o laudo. Segundo Cláudio, a ex-mulher ainda teve embolia e hemorragia pulmonar.